Olá gente, tudo bem? Vamos falar um pouco sobre o uso do naproxeno na enxaqueca. Então muitas vezes o paciente utiliza esse anti-inflamatório para controlar a dor no quadro clínico de enxaqueca. E uma recomendação importante, a partir do momento que ele começa a apresentar o primeiro sinal, o primeiro sintoma que pode ser, por exemplo, uma parestesia, uma sensação de formigamento, uma modificação do olfato, uma sensação, uma percepção alterada dos cheiros. Alguns pacientes apresentam aura, aqueles distúrbios visuais, umas luzinhas ou até alterações visuais, que é uma alteração que vai mostrar que esse paciente tem ou vai desencadear o processo da enxaqueca. Então se esse paciente apresenta essa sinalização, esses sinais, ele já vai fazer o uso, no primeiro sinal ele já vai fazer o uso do naproxeno, na dose de 550 a 750 miligramas, isso normalmente vai reduzir ou vai até controlar a crise que ele está apresentando, que ele vai desencadear dali pra frente. Então doses de 550 a 750 miligramas, logo quando apresentar o primeiro sinal que vai desencadear e que vai começar essa crise de enxaqueca. Dentro de 40 minutos a 1 hora, ele pode repetir essa dose, e na verdade ele pode utilizar mais 250 a 550 miligramas, caso ele não tenha uma melhora clínica, caso ele não tenha uma melhora com aquela primeira utilização da medicação. Então ele teve o primeiro sinal, ele teve a primeira alteração, ele teve o distúrbio visual, ele teve a parestesia, alteração do olfato, qualquer sinal que mostre que ele vai desencadear a crise de enxaqueca, ele faz já o uso prévio do naproxeno na dose de 550 a 750 miligramas. É uma recomendação importante, uma orientação legal, e dentro de 40 minutos a 1 hora, se ele não tiver uma melhora, ele pode repetir a dose de 250 a 550 miligramas, ok? Porém, se ele ainda não melhorar, não é interessante que ele faça o uso demais na proxeno, porque provavelmente não vai ter uma resposta clínica, não vai ter uma resposta terapêutica, ok? Então orientação aí na utilização do naproxeno no paciente com enxaqueca. Tomar cuidado com os efeitos colaterais, essas medicações normalmente podem causar alterações renais ou até distúrbios gástricos também, então ficar de olho nisso e orientar de forma correta o seu paciente na utilização dessa medicação. Valeu gente, até mais!